Tudo na paz, espero que sim né Passando aqui para dar uma dica rápida aqui para vocês Percebi que não tinha feito nenhum vídeo ainda aqui no YouTube Mostrando como eu faço as bases de violão Do ritmo de arrocha né Aproveitando aqui a ocasião que eu estou produzindo aqui uma rocha Já gravei bateria e baixo né Estou fazendo aqui, vou fazer aqui para vocês Estou usando o mesmo sample que sempre uso né Da Ilha Infimovil Acústico e Guita O que é bem interessante nele é que na mão esquerda Como você já sabe no último vídeo que eu postei de Ivaneira Você dá o acorde e na mão direita você repete Estou usando aqui um teclado de 7 oitavas E vamos precisar aqui usar Esse Dó, o Ré, o Ré sustenido e o Mi Para fazer esse ritmo, beleza Sendo que com uma observação apenas No Dó No Dó a repetição ela sobe E no Ré desce No Ré sustenido abafa E no Mi é perfeito para a rocha que ele Dedilha né É um dedilhado paletado Descendo bem detalhado mesmo Então na prática Para ficar um vídeo curto O mais curto possível Na prática é bem interessante É isso aqui Eu vou usar apenas dois ritmos nessa música Um vai ser O outro vai ser usando o Mi A tecla Mi lá da mão direita Aqui dentro da música vai ficar mais ou menos isso aqui Tchau! 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 . 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 Bem galera, é isso aí Se gostou, dá o like Se inscreva no canal quem não for inscrito Divulgue aí nossos vídeos E vou tentar postar mais vezes Alguns vídeos aí de dicas pra vocês Sei que tem muita gente aqui que acompanha Que também estão iniciando Que precisa de De dicas, né, assim Bem interessante Então, fique com Deus aí, um abraço Até mais, fui!